Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre a margem do empréstimo consignado. Presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto, vai emitir ou emitiu uma medida provisória, elevando novamente esta margem em 5%. E muitos amigos perguntam quando será possível fazer o empréstimo já com esta nova margem. Vejam que ontem foi a cerimônia. A data prévia deve sair em diário oficial da União para começar a valer e a data breve precisa se adequar. Provavelmente cerca de 10 dias para a data breve resolver tudo, bancos e assim por diante. Provavelmente nesses 30 ou 45 dias as pessoas estejam recebendo este dinheiro. É só lembrar o que aconteceu em 2020, quando o presidente Jair Bolsonaro emitiu a MP 1006-2020. Pessoas pensam que é só sair a MP e no outro dia o cidadão já vai receber o dinheiro do empréstimo. Precisam adequações aos sistemas no plural. Não só da data breve, folha de pagamento do INSS, os bancos precisam se adequar, as financeiras precisam se adequar. Ontem nós fizemos um vídeo mostrando quanto seria a margem do cidadão que recebe salário mínimo ou quanto é esta nova margem. Então a gente vai mostrar hoje quanto pode tirar um cidadão que recebe salário mínimo, mas já tirou a margem total ano passado e quanto pode tirar um cidadão que recebe o teto previdenciário. Vejam, aqui está uma margem de R$ 39,20, libera mais ou menos R$ 1.420. Pessoas que tiraram 35% ano passado, agora com a liberação da margem de 5% terão uma margem de R$ 39,20. Essas pessoas poderão tirar até R$ 1.420. Vejam que são 84 vezes de R$ 39,20. Este cidadão vai pagar R$ 3.292 por este empréstimo, descontando R$ 1.420,00 que ele recebeu ou que ele vai receber, ele pagará R$ 1.872,00 de juros. Vejam que os juros são maiores do que o cidadão vai receber de empréstimo. Ele vai tirar R$ 1.420,00, vai pagar 84 parcelas de R$ 39,20,00. Vai fazer um total de R$ 3.292,00. R$ 1.872,00 ele vai pagar de juros. Então, vamos ver agora quanto pode tirar um segurado do INSS que recebe o teto previdenciário e não fez nenhum empréstimo consignado. O teto previdenciário é R$ 7.087,00. Quem recebe este teto de R$ 7.087,00 pode fazer um empréstimo de até R$ 90.300,00 em 84 parcelas de R$ 2.480,00. Perfazendo um total de R$ 208.320,00. Então, aí está R$ 208.320,00 que ele vai pagar por este empréstimo descontados os R$ 90.300,00 que ele vai receber. Este cidadão paga de juros R$ 118.020,00. Não é unanimidade no país a liberação desta margem de 5%. Nós sempre achamos que endividamento não é bom para ninguém. Super endividamento menos ainda. Porém, cada um, como diz o ditado, sabe onde o sapato aperta. Vejam que esta liberação vai ser bom para o sistema financeiro. Porém, é apenas um paliativo para os cidadãos deste país. É como aquela pessoa que está se afogando. Ele vai conseguir chegar um pouco à superfície, respirar um pouco, mas vai descer para o fundo do rio. A questão, pessoal, é que apenas liberar mais crédito não resolve o problema dessas pessoas. Por isso, sempre fomos favoráveis à aprovação da margem social. Dinheiro subsidiado pelo governo federal, chegando mais barato nas mãos dos brasileiros, para pagar dívidas mais caras, cartões de crédito, empréstimos, etc. E ter um prazo maior para honrar os seus compromissos. Porém, como dissemos, cada um sabe onde o sapato aperta. Aí está, é a informação que interessa agora. Governo federal vai emitir, quando eu digo vai emitir, porque ontem foi apenas o pronunciamento. Governo federal ainda vai publicar em diário oficial da União. Depois de publicado em diário oficial da União, vem as adequações. E o cidadão poderá usar esta nova margem. Esperamos que com este vídeo tenhamos atendido os nossos amigos. Hoje é sexta-feira, 18 de março de 2022. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.